Tchau, Jaquinho. Até daqui duas semanas, Jack. Tchau. Tchau, Tchau. Oi, oi, pessoal. Aqui é o Jimmy e eu tô indo pro Japão. A gente acabou de passar 9 horas no avião. A gente chegou no México agora. Dá oi, Nicholas. Oi. A gente tem mais 7 horas de espera depois de um voo de 14 horas e a gente finalmente chega em Narita, que é o aeroporto de Tóquio. A gente tá bem cansado, mas acho que vai ser muito legal. Pessoal, olha eu e o Nicholas chegando em Tóquio depois de mil horas dentro do avião. Vindo-se. Ainda faltam 3 horas e tá muito frio nesse aeroporto. A gente tá usando a roupa já que a gente devia estar usando em Tóquio, que tá muito mais frio que aqui. Eu não sei o que tá rolando, que tá realmente muito frio aqui dentro. Nosso voo só sai a meia-noite e 40 e ele nem tá aparecendo na TV ainda. Pessoal, chegamos. Chegamos no Japão depois de, sei lá, 13 horas no voo agora, mas 9 horas. No total é 23 horas de avião, mas a gente chegou. Agora a gente tá esperando o trem que vai nos levar pra Shibuya, que é bem no centrão. A gente tá no aeroporto ainda. A gente tá no aeroporto ainda. A gente acabou de chegar no nosso bairro, que é Nakamegoro, só que o nosso check-in no Airbnb é só às 3 da tarde. Então a gente vai matar a hora num café e vai almoçar em um lugar de curry que tem aqui perto, que a gente viu que é muito legal. E depois a gente vai finalmente pro Airbnb descansar um pouco, porque a gente tá bem cansado da viagem de avião, que foi mega longa. Mas o lugar é muito fofo, olha só. Mas o lugar é muito fofo, olha só. Sério, a cada esquina tem essas máquinas de comprar bebida e comida. A primeira compra que a gente fez aqui em Tóquio já foi uma água, a gente tá morrendo de sede. É muito fofo, sério, olha. A outra vez que eu estive aqui eu peguei essa calpe soda. Era bem deliciosa, mas eu não lembro qual era o gosto disso. Sério, tem de tudo aqui dentro. Pra onde é o nosso Airbnb? Oi? Pra onde é o nosso Airbnb? Pra lá. A gente ainda tem duas horas pra matar, então o que a gente tá fazendo? Tamo se perdendo pelo bairro, a gente tá jogando tudo que é rua com as malas mesmo. Só pra ver o que tem por aqui, pra gente já saber onde tem pra comer, o que tá pra comprar. A gente acabou de achar um mercado, que essa rua pareceu bastante de comércio. E é exatamente isso que a gente precisa. Muitas lojinhas pra comer fruta, comprar pão e essas coisas. Olha esse restaurante. Parece uma coisa meio de pirata. Até o aviso pro cachorro não fazer cocô na rua é bonito. É dinossauro ou é um dragão? Fiquei na dúvida. Agora finalmente chegou a hora de ir pro Airbnb e supostamente a chave vai tá no bicicletário. A gente vai ver se é isso mesmo e eu vou mostrar um pouco do apartamento pra vocês. Só que eu acho que não vai ter muito o que mostrar porque ele é super pequeno. Mas vamos lá. Vamos ver o que vai ser. A gente só quer tomar um banho e descansar um pouco. A gente tá bem cansado da viagem. Achamos o prédio, só falta ir lá pro outro lado porque a passarela tá interditada. Mas a gente vai conseguir. Supostamente é pra tá nessa bicicleta. A chave, por favor, que esteja aí. Momento da verdade. Não tá indo? É isso, pessoal. Ah, não. Não ia dizer que a gente não ia ter onde dormir essa noite. Tem um barulho dentro. E aí? Ah, aqui. Tá aí? Muito bem. Que alívio. Acho que abriu. Entramos. É no quinto andar, né? A gente acabou de se instalar no Airbnb e eu ia fazer um vídeo mostrando todo o apartamento. Mas ele é tão pequeno que nem vai render um vídeo sozinho. Então vai ser nesse mesmo. Vamos começar pela entrada que é nessa porta aqui. Que como toda casa japonesa tem que tirar os tênis antes. Os nossos tênis não estão aqui agora porque a gente tava com um chulé e colocou lá na sacada. Aqui fica os chinelos que também não estão ali porque eu já tô usando eles que tem que usar dentro de casa. Aqui tem uma das bicicletas que a gente pode pegar e pedalar por aí. E aqui é meio misturado cozinha e lavanderia. Aqui embaixo tem uma geladeira. Vamos ver se tem alguma coisa dentro. Alguma lembrancinha. Não, nada. Só um arzinho gelado. Aqui tem um micro-ondas e um forninho elétrico. Uma máquina de lavar roupas com os ganchos pra pendurar as roupas. E aqui tem esse bichinho que eu não sei o que que é. Mas ele é bonitinho. Aqui em cima tem os produtos pra lavar roupa. Aqui é a parte mais da cozinha mesmo com uma chaleira elétrica. Alguns utensílios, copo e tudo mais que a gente pode precisar caso a gente queira cozinhar alguma coisa aqui. Essa aqui é a única pia que tem no apartamento. Ou seja, tanto a pia do banheiro quanto a pia de lavar louça é aqui. Que tem um único espelho. Oi. Que tem a mesa com o Nicolas olhando o celular. Que a gente vai comer alguma coisa se a gente cozinhar em casa ou não. Que tem uma iluminação. Como vocês podem ver, o nome desse apartamento era coisa industrial. É tipo brick style industrial. Então ele tem esses canos todos expostos em cima. Quase como se fosse um loft. Aqui fica o banheiro. Que aqui é a parte onde a gente vai tomar banho. O box. Que tem uma luz que eu não sei onde liga, mas tudo bem. E aqui o vaso sanitário. Que tem esse negocinho aqui em cima. Que eu acho que é pra lavar as mãos. E a água que tu lava as mãos cai pra patente de novo. Ou seja, é ecológico. E é isso, pessoal. Como vocês viram, não é muito grande. Mas o bairro aqui é muito legal. A gente passou a tarde inteira caminhando pelo bairro. Até poder fazer o check-in aqui. E é muito legal mesmo. Ele é super bem localizado, pertinho de tudo. Então estamos muito satisfeitos. A gente acabou de tomar banho, trocou de roupa. E são tipo 5 da tarde, 5 e meia. E já está completamente escuro. Então a gente vai jantar super cedo pra chegar em casa e dormir. Porque a gente está bem cansado. Tem que ter uma noite de sono de verdade. E não no avião. Então a gente vai comer ramen num lugar chamado Afuri. Que é bem conhecidinho aqui. Vamos ver se vai ser bom. A gente acabou de chegar do jantar. São 6 e 40 da tarde. A gente já está pensando em ir dormir. Porque a gente está muito cansado. E o fuso aqui é completamente diferente. Então acho que é bom a gente dormir bem cedo hoje. Pra amanhã acordar cedinho também. E começar o dia indo pra Shibuya. Então boa noite, gente. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.